Se você está cansado de fazer desenhos em que a borda deles costuma ficar toda pixelada quando você dá o zoom, então a solução é utilizar um software que faça desenhos vetoriais. E hoje eu vou te mostrar na prática como foi que eu fiz esse logo do OpenMaker utilizando o Inkscape. O Inkscape é um software open source, então quer dizer que você pode baixar ele gratuitamente em qualquer sistema operacional. E ele é capaz de fazer esses desenhos vetoriais. Primeiro a gente vai lá em arquivo e propriedades do desenho. E a gente vai passar de retrato para a paisagem. E aí eu vou dar um zoom utilizando o CTRL apertado e a rodinha, o scroll do mouse. Então a gente vai clicar em uma elipse e vai arrastar ela para a nossa figura. Se eu deixar a tecla CTRL apertado, então ele vai fazer um círculo perfeito. Então a gente vai escolher o tamanho que a gente quer para fazer o O do OpenMaker, teclar na seleção e posicionar ele no centro da figura. Então a gente vai lá para o objeto e preenchimentos e contorno. Então agora a gente vai escolher uma cor que seja um pouco mais chamativa para o logo. Vou tentar deixar ele levemente mais claro, de maneira a contrastar tanto com o branco de fundo quanto o preto. e vou alterar também a largura. Então de maneira que ela fique mais ou menos da espessura da letra M que a gente vai desenhar do lado de dentro. Para fazer essa letra M em formato de nota musical, eu vou criar uma elipse e vou fazer ela ficar replicada três vezes. Então eu vou achar a posição correta para ela ficar. Vou dar um CTRL C e CTRL V para multiplicar a quantidade delas. E vou tentar deixá-las mais ou menos alinhadas, como se fosse uma escala crescente. Aqui eu só estou verificando para ver se elas estão mais ou menos alinhadas, mas eu não vou deixar essa linha. Então agora a gente precisa construir a barrinha que vai ficar sobre cada uma dessas notas. Então para isso eu vou colocar um retângulo e vou deixar ela mais ou menos encaixada sobre a minha elipse. Estou verificando aqui para ver se esse encaixe vai ficar bom. Então eu vou colocar em uma posição que eu achei que está bom, depois eu vou fazer um ajuste melhor. Aqui eu estou tirando as pontas do meu retângulo para ele ficar menos agressivo, mais sinuoso. E aqui eu estou dando um zoom com a tecla CTRL apertado e scroll do mouse para tentar fazer esse encaixe o mais perfeito possível. Então CTRL C e CTRL V para replicar um retângulo. E vou fazer o encaixe da mesma maneira que eu fiz na anterior. Como o arquivo não salva automaticamente, então eu posso apertar CTRL S ou entrar em arquivo e salvar. E agora eu vou replicar um desses retângulos, vou clicar na figura de novo e vou tombar ela para fazer as barras horizontais levemente inclinadas. Então eu estou aumentando o tamanho dessas barras. Na primeira eu vou tentar deixar ela alinhada com as elipses que estão embaixo. E depois eu vou criar uma outra barra em cima também. Então CTRL C e CTRL V. e eu vou inclinar elas de maneira que elas não fiquem exatamente paralelas, mas deem uma sensação de tridimensionalidade. Então eu vou inclinar de cima um pouco mais e vou dar um ajuste aqui na posição do círculo e estender aqui as barrinhas que estão faltando. Então, ou ajustar elas para que fique do tamanho correto. Você pode perceber que eu não estou me preocupando em agrupar essas figuras, porque na medida com que eu mexo em uma, ela pode acabar alterando também o tamanho da outra. Então eu vou deixá-las desagrupadas e vou fazendo os ajustes finais. Então aqui eu vou deixá-la bem pequenininha para ver como ela funcionaria, no caso de utilizar num cantinho de tela, alguma coisa assim se ficaria visível. E aqui eu vou fazer um ajuste de contorno também na minha barra vertical. Então mexendo também no tamanho dela e até que ela fique razoavelmente boa. É claro que eu não estou fazendo um ajuste muito perfeito e detalhado, porque não é o propósito desse vídeo. É simplesmente ensinar a vocês como a gente fez o logo do Open Maker. E aqui você está vendo alguns detalhezinhos, né? Então a gente está fazendo tudo manualmente, sem usar nenhum recurso especial para você perceber como é fácil utilizar esse software. Então aqui ficou a minha figura. O próximo passo seria criar um texto. Mas antes disso eu vou agrupar todas elas. Então eu vou lá para objeto e agrupar. Agora sempre quando eu arrastar todo esse conjunto, eles vão se movimentar juntos. Depois eu posso desagrupar se eu quiser. Então eu vou escrever um texto que vai ser o nome do Open Maker. Eu vou manter tudo em minúsculo, porque isso mostra mais acessibilidade para as pessoas. Então eu estou alterando aqui o tipo da letra. E vou também aumentar o tamanho dela. Agora eu vou ajustar para que ela fique mais ou menos do tamanho do logo. Tudo a olho mesmo, até porque o propósito não é fazer algo com tanta perfeição, mas sim algo que dê uma ideia de uma comunidade de makers de fato, e não uma comunidade profissional. Aqui eu estou fazendo um ajuste de cores e alterando também um pouco da inclinação da letra. Só que eu vou deixar com uma quantidade menor de graus, para ficar levemente tárica. Aqui eu vou entrar em filtros e depois em sombras e incandescências. Então eu vou aplicar sombra. E aqui eu deixo selecionado o quadradinho para ver como é que vai ficar. Eu vou escolher o formato sombra que eu quero, e que para mim o que funciona melhor é o padrão. Então eu posso também mexer no tamanho dessa sombra, tanto horizontalmente quanto verticalmente, e aplicar para ver se vai ficar bom para o meu gosto. Só que eu vou deixar essa sombra levemente aparecendo no fundo só. Então agora eu vou fazer o mesmo processo de agrupar, clicando em objeto e agrupar, e colocar a figura mais ou menos centralizada. Só que como ela vai ficar com o fundo transparente, então eu não vou me preocupar muito com a posição que ela vai ficar, se ela vai estar centralizada ou não. Aqui eu estou criando um outro documento, para que ele não tenha necessariamente a palavra Open Maker embaixo. Então eu vou salvar com outro nome, e vou exportar essa figura para você ver como é que ela vai ficar. E agora eu vou poder aplicar ela sobre qualquer vídeo ou figura. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber as notificações. E se você tiver interesse em saber como é que eu tenho produzido a arte desse canal, utilizando o Canva, então dá uma clicada aqui. E até o próximo vídeo. Falou!